Vamos falar sobre o Terminador do Futuro, destino sombrio, Siqueira, mais uma vez. Júlia de filho, será que John Connor está de volta? Essa foi a pergunta que fizemos no último vídeo. E agora temos uma resposta? Temos uma resposta, James Cameron, o dono de Hollywood. I'm the king of the world! Ele deu uma entrevista durante a Comic Con. Então, ele não pôde estar na Comic Con San Diego, porque ele está filmando Avatar 2, 3 e 4. Segundo ele, ele não está filmando 5. Não está fazendo 5 ainda. Não, não, não quer isso. Mas o 2, 3 e 4, ele está fazendo. E ele deu uma entrevista, começou a falar, né? Ah, estamos aqui ao vivo, né? Ao vivão mesmo, falando. E aí ele falou assim, temos a volta de várias pessoas, Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Fullon. What? A gente se questionou, cadê o John Connor? O John Connor, né? Porque não aparece nada no primeiro trailer. E aqui, ele dizendo que o Edward Fullon, que é o pivetinho de Exterminado do Futuro 2, o John Connor, no caso, e que vem se tornar o grande líder da resistência no futuro, ele vai voltar nesse filme que é continuação direta de Exterminado do Futuro 2, ignorando o 3, o 4, o 5, a série e tudo. Como diabos o John Connor volta? Tivemos boatos correndo pela internet, pelo site Bloody Disgusting, de que o John Connor voltaria e seria interpretado pelo Edward Fullon, mas apenas como criança. Que o Edward Fullon faria uma captura de movimentos e tal, uma captura de performance, enquanto teria um dublê de corpo presente no set, fazendo o corpo do John Connor. Joel, por favor, qual é a comparação aí dele novinho e ele hoje em dia? Não faz sentido você colocar um adulto pra fazer ele criança. Na verdade, só pra capturar a performance, capturar a atuação dele. Mas Siqueira tem um espaço aí de 30 anos, mano. Eu sei, mas... É tempo demais. É tempo demais, mas a gente sabe que o James Cameron gosta de fazer umas loucuras por aí, né? Deus, né? Existe um dublê de Woody Colley. Um pivetinho que é igual o Edward Fullon quando era mais novo. É muito mais fácil colocar ele e fazer só um mapeamento de roxo, assim, arrancar. Tipo, Dwight no The Office, que ele corta assim a cabeça e... Arranca, entendeu? É basicamente isso. Eles pegariam o visual do John Connor digitalmente do Terminator 2. O nosso querido, não tão querido, porque o cara é meio esquisito, o Edward Fullon. É esquisito, né? É cheio de processo aí na internet e tudo mais. Eu acho que ele não volta, eu vou dizer logo aqui. Pode dizer já, Lu? Ou só depois? Não, tem que jogar a pergunta. Depois eu falo. O Edward Fullon, ele faria a performance, ele faria a atuação. Seria colado no rosto do dublê de corpo. Sim. Utilizando-se do visual do John Connor. Ele vai fazer um flashback. E a Linda Hamilton também, ela vai estar novinha, então ela vai ter um flashback... Tecnologia... Tipo, do final do Terminator 2, tipo uma continuação ali. Tecnologia de rejuvenescimento digital, isso aqui já existe. James Cameron, né? Gênio. T-800 está de volta. Arnold Schwarzenegger está de volta. Está confirmado como T-800. Inclusive, temos fotos dos featuretics aí agora, com o braço dele metálico sendo exposto. Ele não tem braço, né? Isso. Numa das fotos, né? Mas, ele tem um nome. Esse exterminador tem um nome. Hã? Cal. Cal, o exterminador. Existe o exterminador futuro do exterminador 1, né? Que caça Sarah Connor e consequentemente o John Connor, porque não existe ainda no exterminador futuro 1. Mas, no Terminator 2, quando ela aparece lá, será quando eu penso que ela fica desesperada. Lembra da cena do manicômio, né? Que ela fica se arrastando no chão. Não! 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 Vai, espere! Vai! Só que ele está do bem, né? Ele vem para ajudar. E aí, nós temos o espaço. Nesse novo filme, a gente tem esse novo T-800. O Cal. É, que a gente não sabe muito bem como é que funciona a cabeça dele. Só que ela fala que caça exterminadores. Isso quer dizer que ela matou vários exterminadores desse tempo, inclusive os T-800, que devem ter vindo um monte aí. E olha, ela já diz o seguinte. Assim que a gente terminar com isso aqui, eu vou acabar contigo, rapazes. Existe uma raiva aí, né? E olha, para o pessoal que está se perguntando por que esse exterminador está mais velho e tal, porque esse T-800 parece mais velho. Já foi explicado isso. Sou um organismo cibernático, tecidos vivos sobre um endosqueleto de metal. Então, ele envelhece, enguga. Isso, tem danos, etc. E tal. Então, obviamente, por conta disso, o Arnold Schwarzenegger vai voltar para o papel da forma como ele está lá hoje em dia, né? Aparentemente, ele é aliado, né? Aliado, mas deve ser uma aliança assim, meio frágil, porque existe essa ameaça o tempo todo. Até porque ele precisa querer ser aliado. Ele tem que ter uma diretriz para ser aliado da Linda Remy. Tipo assim, a Linda, me ajuda aí, por favor. Ele diz assim, tá bom, eu vou ajudar. Não é assim, né? Ele tem que ter uma diretriz lá. Não, você tem que ajudar a resistência. Tem que ajudar a fulano de tal. Agora, Juras, uma informação que foi dada durante o painel da Comic Con é que só existe realmente um único futuro. E que as ações da Sarah Connor e da galera no Estranho do Futuro 2 piorou a situação desse futuro. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque quebra aquela parada das linhas paralelas, né? Que falava assim, ah, não, quando mudou lá no passado, fez uma nova linha temporal. Não, é tudo uma linha apenas. E, realmente, as ações da Sarah Connor modificaram o futuro e tornou o futuro sombrio. Isso, a Legion, que vai ser o grande inimigo desse filme, aparentemente é muito pior que a Skynet, muito pior que a Cyber Nine. Então, ela manda esse novo exterminador, que é o Rev-9, o Rev-9, pra destruir essa menina que agora é a nova, entre aspas, a Sarah Connor. A Dani Ramos, né? Isso. Como é que ela vai ser a nova Sarah Connor? Uma coisa que foi dita, Juras, é que a Grace, que é a ciborgue vivida pela Mackenzie Davis, ela não sabe quem é a Sarah Connor. Ela não conhece a Sarah Connor. Então, esse futuro que foi alterado pode ter a Dani Ramos como a grande salvadora agora. Porque como houve essa modificação na linha do tempo, pode ser que o John Connor não tenha mais aquele papel que ele tinha na linha do tempo original. Deixa eu voltar pro John Connor, porque fica esse questionamento. O que aconteceu com ele? Ele morreu? Aparentemente, se a gente não tem tantas informações e do jeito que a história tá sendo guiada pelos vídeos que estão sendo liberados e não tem John Connor, ele foi eliminado, né? Ou ele ainda seja usado como uma espécie de símbolo da resistência. Ou nem tenha mais essa resistência aí. Como essa resistência é diferente, tá revestindo, por falta de melhor termo, a uma nova ameaça, pode ser que o John Connor nunca tenha acendido a líder desse grupo e a Dani tenha acendido no lugar dele. Até porque a ameaça se passa num ponto cronológico diferente. Eles conseguiram adiar o apocalipse, mas é um apocalipse muito pior e que tem uma nova resistência liderada por uma nova líder. É engraçado que nesse vídeo novo que foi liberado, tem cenas assim, espetaculares. O primeiro que foi confirmado é que o filme vai ser pra maiores, né? Censura R. O que pra Estama do Futuro é muito bom, porque vai mostrar, ele tira na cara, tem hora que o T-800, ele tá atirando e... Tem uma cena deles se digladiando com os corpos já bem destruídos. Tem outra que o T-800 vai, essa que tu falou, e metralha o rosto do bicho. E ele tem um tecido de carbono, é bem diferente do... Ao invés do prateado que a gente tava acostumado, agora é uma coisa bem mais escura. E as capacidades desse Heavy 9, como a gente viu no trailer anterior e viu agora nessa prévia, são bem diferentes, ele pode inclusive se multiplicar. É, a gente tem uns possíveis spoilers aí, que a Linda Hamilton falou numa entrevista assim, ah, parabéns aí, sou a primeira Comic Con, seja bem-vindo e tudo mais. Ela é provavelmente minha última Comic Con. Ups. A galera... What? Aí o Tim Miller meio que desconversou assim, ah, se você gostou, se você gosta muito do personagem, da personagem desse universo, você provavelmente vai chorar no final do filme. Chorar no final do filme com... Ok, a Sarah Connor tem uma chancezinha dela passar dessa pra melhor, né? É, ela vai morrer nesse filme, né? E é muito triste isso, porque eu queria muito ver um spin-off. Sarah Connor, Caçadora de Terminadores. Errou! De Terminadores, de Terminadores. A gente já teve a série Sarah Connor Chronicles lá com a... A Linda Heddy. Nof, mas pode ser a Linda Hamilton caçando examinadores, cara. Uhum. Seria muito massa. É tipo um sonho que eu tenho, tipo do Chuteiro dos Anéis, que eu sempre quis ver Aragorn, Gimli... Legolas. Os Três Caçadores. Os Três Caçadores. Eu queria ver aquele período ali, só que o tempo passou muito já, né? E tipo, os Três Caçadores já caçaram o que tinham que caçar, pô. Exato. Mas seria legal, seria um filme muito legal, seria um filme caçando ox. Tem uma cena desse novo vídeo que a gente vê um possível futuro com a Grace lutando. Será que é antes dela vir pro passado? Passado pra... Antes dela voltar no tempo. Se ela tá no futuro e ela vem pro... Pra antes, é passado. Wibbly wobbly timewinding. Mas eu acho que sim, essa imagem da Grace combatendo lá junto da resistência, da nova resistência, contra as forças da Legion. A gente precisa conhecer, gente. Uma coisa que o Estrela do Futuro, tanto o primeiro quanto o segundo filme, fizeram muito bem, foi estabelecer quão grande a ameaça é. Sim. E o James Cameron conseguiu fazer isso de maneira bem econômica e bem rápida. Às vezes, normalmente no começo do filme, ele sempre fez isso, né? A gente precisa entender quão grande é essa nova ameaça, especialmente em comparação com a Ninja. A gente tem informação de que esse filme não vai dar muitas informações sobre o que aconteceu no Exterminador 1 e 2. Ou seja, é muito bom rever esses dois filmes pra já chegar no terceiro, terceiro, né? É capaz de ter uma introdução ali no começo, não? Assim, tipo um textinho básico mesmo de filme de ficção. Então, mais ou menos como tem Star Wars, aquele textinho de Star Wars. Porque é um crawl mesmo em Exterminador, cara. Mas é possível ter... Tem muitos filmes de ficção científica que começam com o textinho, dizendo assim... Não, o próprio Exterminador já utilizou também dessa... A Skynet deixou de existir no futuro, gerou a Legion, não sei o que e tudo mais. Só pra introduzir e pum. E aí, segue daí. Mas, de todo modo, eu acho bom o público rever esses dois primeiros filmes pra chegar já. Ignore Exterminador 3, Salvation e, por favor, nem chegue perto de Gênesis. Pra finalizar, John Connor, ele tá vivo? A minha aposta é que ele já começa o filme falecido. Eu acho que... É, eu acho que o grande incentivo pra Sarah Connor começar essa luta e ser a badass que diz I hate Terminators foi justamente a morte do filho dela. Tem uma cena, inclusive, no vídeo que ela tá segurando uma bazuca. É um rocket launch lá. E a câmera meio de lado, mostrando que ela realmente tá atirando uma bazuca, né? Não, e a cena que ela joga o Rev-9 numa ribanceira e... A granada. A granadinha. Vai ser triste se ela se despedir nesse filme, né? Mas sobre o John Connor, eu acho que ele vai aparecer em um vídeo. Flashback ou vídeo... Não, vídeo dele mesmo, com o John Connor, já mais velho. E com uma mensagem específica e tudo, mas eu acho que ele não tem... A ideia original do James Cameron lá no Terminal do 2 era mostrar um futuro feliz e tal, o John Connor com família. Existe até esse extra no Blu-ray, DVD, etc. Mas eu acho que esse futuro feliz, esse futuro de margarina, de comercial de margarina, deu lugar a esse destino sombrio. Sim. Fica o questionamento também sobre a questão da linha cronológica do tempo aqui. Porque se o John Connor morreu logo depois dos acontecimentos de Externos do Futuro 2, não acontece Externos do Futuro 2. A não ser que outra pessoa envie o Kyrie Rees no tempo pra... Bom, o John Connor poder existir. É, se só... No universo, o Externos do Futuro sempre fala que o futuro é inevitável. Então, independente de como as peças estejam mexendo ali, as coisas vão acontecer como aconteceram. Então, se não for o John Connor, foi uma outra pessoa. Ou ele morreu depois, muito depois da linha, daqueles acontecimentos lá. Aconteceu uma grande batalha, ele pode ter morrido nessa grande batalha. E aí a Saracona assumiu. Eu só sei que a Saracona, ela é pistolíssima com esse negócio do T-800, porque ela sabe que foi a partir dele que começou tudo isso. A partir do momento que voltou o primeiro, foi que começou essa atração. Jura, as máquinas destruíram a vida dela. É? Então, é óbvio que ela tem um grudge, ela tem uma rixa com esses bichos e quer destruir todos assim que aparecem na frente dela. Exatamente. Falando sobre o Externos do Futuro, Destino Sombrio. A gente vai ter muita coisa pra falar ainda. Vão sair vídeos, não sair tudo mais. A gente vai ter o segundo trailer, obviamente. Vai sair o filme daqui a pouco também, né? Dia 31 de outubro sai o novo Externos do Futuro. A gente vai falar sobre ele, obviamente, com a crítica, um vídeo com spoilers também. Com certeza. Falando sobre tudo isso. E até meio que mirando o futuro da franquia, que deve continuar depois desse. Se inscreve no nosso canal pra você não perder absolutamente nada. E clica no sininho pra você ser notificado a cada vídeo novo. E siga gostando desse vídeo. Jogo vai ser! Se encontra na próxima. Tchau. Tchau.